Olá, aqui é o Carlei da ANATC. Hoje, vamos falar com os caminhoneiros autônomos, importantes parceiros no transporte rodoviário de cargas. Caminhoneiro autônomo é quem dirige o seu próprio caminhão e toda a documentação do frete é feita através do seu CPF. Neste momento, são descontados INSS, SES-SENAT e, em alguns casos, imposto de renda. A transportadora contratante deve repassar esses valores para o governo federal. Para reduzir toda essa burocracia, o governo federal criou o MEI Caminhoneiro. Você sabe o que é o MEI Caminhoneiro? O MEI Caminhoneiro, ou Microempreendedor Individual, permite que o caminhoneiro autônomo crie um CNPJ, exercendo sua atividade como uma empresa, mas com menores custos e sem os descontos das atividades de TAC. O limite de faturamento anual é de R$ 251.600. Os custos para o MEI Caminhoneiro é de 12% de um salário mínimo, hoje mais ou menos R$ 150,00, mais R$ 5,00 de ISS, portando um custo mensal de mais ou menos R$ 160,00. O MEI não pode ter funcionários, não pode ter filiais, não pode ser sócio de outras empresas. Para abrir o MEI é muito simples, segue a rota. Caso o caminhoneiro já seja MEI, poderá alterar sua atividade para MEI Caminhoneiro. Após a abertura, é só entrar no portal da NTT e mudar o cadastro para MEI Caminhoneiro.